Música Eu nunca vi, nunca vi na minha vida Eu já ouvi falar em levantar o motor Mas fazer isso É isso mesmo família É um tanque de combustível Na caçamba do carro Abastece o sujão Nossa, eu tinha com o teto, mano Mãe, ele não fez Sujão do grau, mano A gente sempre vê em store no Instagram Mas agora tá sendo a oportunidade de ver de perto Cê é louco Música É de senha mesmo, mano Eu falei zoando, mas é mesmo E o Manoes aqui, todo mundo Quantas horas tá aqui já? Parei no pedágio aqui, mas agora eu gravo Oi meninas, tudo bom? Totalmente aleatório Vai Tchau, tchau! Música Se inscreva no canal Pronto, estou aqui no hotel Voltando né E bora, bora né, MT Marcha Vou descarregar algumas coisas Já, quer dizer, eu estou andando com esse caralho Desse step aqui em cima um tempão Vou largar ele aqui já E, bora, bora, bora Olha o vento mano Imagina o frio que não vai fazer aqui Você está louco E é isso rapaziada, então vai acompanhando o vlogzão aí E é nóis Aumenta caramba Aumenta, aumenta Salve rapaziada, estou começando mais um vídeo no canal Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Gente, estamos preparando aqui o estande né mano Da Tarampas aqui ó Trouxe o carro Aqui como vocês podem acompanhar aí nos vídeos anteriores Eu vim pilotando o carro mano De lá aqui, uma estrada né Bem longa, diga-se de passagem Mas eu consegui trazer um pouquinho da cultura Do nosso trio goiano Aqui pro sul família Estou aqui numa cidade bem próximo A Curitiba E a galera gosta de sons diferentes né Tipo pancadão, tá ligado? Tipo pancadão Muita carretinha Caminhão Rebote Tem tudo aqui Aquele som canela seca a gente fala né Mas eu trouxe um pouquinho do trio goiano pra cá Pra eles verem Então Vamos fazer o seguinte Hoje é sábado Estão montando o estande Amanhã no mesmo local Isso aqui vai estar lotado Certo? Vai deixando o likezão pro vídeo Fica aqui no vídeo até o final E bora lá então Pra vocês ver se rápido Mas pra mim vai demorar Vai passar a noite toda A madrugada E amanhã de manhã Eu vou estar aqui Mostrando uma imagem diferente Desse local 3 2 1 Vai Top hein Top Salve rapaziada No outro dia Como eu tinha falado pra vocês Olha como que tá isso aqui mano Evento O Tato E é cedo hein Olha só Virou aí né Cê é doido Top demais Então vou dar um rolê no evento aqui Vou mostrar tudo pra vocês Fique comigo até o final do vídeo Vai deixando o likezão pro vídeo aí Olha que eu cacete aqui mano O caminhão Do João do Grau mano A gente sempre vê em store no Instagram Mas agora tá sendo a oportunidade de ver de perto Cê é louco Ih Um caminhão lindo mano Bonito demais Olha a frente mano Cê é louco Ó Mitou hein Top Topzinha Topzinha A outra aqui também Olha Que banho Que banho É um fiozinho Bem gostoso Mas a rapaziada Tá com Já tá todo mundo aí preparado Cê é doido Mano Vai lotar A fila Lá tá enorme Enorme mesmo Eu queria até ter algumas imagens Da fila de como tá lá Mas No momento tá difícil pra ir lá né De pé longe Mas tá lotado Dois mil anos depois Tá pegando certinho Pega no barulho aqui é mais fácil Solta Tira a mão Pega aqui assim Que é mais fácil E E E Vou de Usco Vamos lá. E aqui o cara que estava comigo, ele chegou a mandar mensagem para mim. A eles aqui, olha. Quase. O que está acontecendo? Vocês não estão entrando? Eles estão no começo aqui comigo. Quantas horas estão aqui já? Um pouco já. Um pouco. E aí, olha. Olha isso. Não faz brecar não. Dá um trabalho, viado. Daqui a pouco eu volto aí. Assim, porque... Olha aí como está. Olha isso. Meu Deus do céu. Não tem buzina. Gente, já foi gente na tampa. Para ninguém... ... fazer coisa. E aí E aí E aí E aí Mano do céu, caraca, viado. Fala, guri-guri. Opa, e aí? Opa. Fala, Diério. Olha quem eu vejo aqui. Tudo bem? Tudo, e você? Oi, tudo bem? E você sofrendo nessa rua? Oi, mas faz melhor. Gente, minha amiga Ana que encontrei, ó. E aí, tudo bem? Caramba, vai demorar, tá? Sério? Vai demorar. Essa fila tá grande. Demora muito, mas na live. Pouquinha, fila tá grande. Faz o quê, né? Tchau. 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 Olha o bolo, mano. Pou. 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 A fila lá tá enorme. Enorme mesmo. Bem louco. E aí, galera, olha essa saveira, mano. Essa saveira aqui já é famosinha aí, né? Vocês conhecem, sabem. É de menina, hein? Sabeira aqui é do maturino. É de menina. A CIDADE NOVA 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 Olha essa beira aí Nossa, eu tinha com o teto, mano Mas ele não tem Olha a traseira Devia ter feito um pouco maior, vai ficar mais da hora se ele faz um tamanho maior Vamos lá, estamos me invadindo tudo aqui, vai deixando o likezão com o vídeo Olha a galera, achei que ia embora Olha a galera, o que os caras fez aqui, mano? Olha a ladeira dos caras É de senha mesmo, mano, eu fiquei zoando, mas é mesmo Pra ninguém ficar mexendo Vamos jogar, você afasta Vamos jogar, nossa festa Entrar pra estar, isso só depende de mim, depende de você, depende de nós Vamos, gente, esse nível abençoado com a condição do céu Tinha tudo pra chuveiro E no fim, da outra Olha a traseira Vamos, gente, vamos, gente Vamos, gente Olha o que esses caras fizeram Olha o que esses caras fizeram Olha o que esses caras fizeram Olha o que os caras fizeram Música 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 Desafio dos Estados Música 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 Então é isso rapaziada, vou agradecer desde já, parabéns para você que conseguiu assistir todo esse vídeo, sei que o vídeo foi grande, me perdoe, não sou acostumado a fazer edições de vídeo tão grande assim, mas eu não queria cortar nada, mostrar tudo para vocês a realidade dos vlogs, é assim que eu trabalho, você que é novo aqui no canal, muito obrigado por estar aqui, seja muito bem-vindo, muito obrigado a todos, mano, pelo carinho e pela compreensão, sensacional, Speed Events, junto com a Dilio, fez um super evento, olha só, trouxe até uma camiseta de presente, muito obrigado, vou contar um segredo para vocês, há muitos e muitos anos eu ainda vou e participo dos eventos do Adilio, sempre quando eu vi ele montar aquela mesa da hora repleta, né, de produtos dele como esse aqui, mano, eu até confessei com o meu que estava viajando comigo, era meu sonho ganhar uma camiseta dessa aqui, mano, ou alguns produtos, qualquer um que seja, mano, nem que fosse um chaveiro ou qualquer coisa do tipo, eu sempre quis muito ganhar, colocar aqui no meu cenário, né, mano, alguns produtos aqui, então se você teve a oportunidade, mano, uma recordação, você pode guardar até para a vida toda, né, para você falar assim, tipo, eu fui, eu participei, um dos melhores eventos do Brasil, com certeza é aqui, muito obrigado a todos, espero voltar em breve para vocês aí, e levar o carro novamente, com mais alguns ajustes, o carro ainda está passando por alguns acertos, comentei até umas loucuras, né, que são alguns vídeos por aí, água no som e tudo mais. Mas é isso, mais coisas que você vai botar lá no meu Instagram, que eu vai seguindo, se inscreve aqui no canal, se não é inscrito, é totalmente grátis, não paga nada, eu não entendo que as pessoas, não se inscreve no canal, pô, tá assistindo o vídeo, não se inscreveu, pô, não custa nada, eu vou botar o vermelho aqui embaixo, se inscreve aí, deixa o likezão para o vídeo, é nóis, valeu e fui.